Bom dia pra você, amigo ouvinte, telespectador, internauta que nos acompanha aqui nos nossos boletins da previsão do tempo. Peço a vocês que se inscrevam no canal Meteorologista Peter Schoi e no canal Peter e Coutinho. Ative o sininho e dê aquele like pra ajudar com que o canal cresça. Pessoal, a gente tem duas situações atmosféricas na região sul do Brasil. Duas situações e que devem predominar nesses próximos dias. Que situações que são essas? Na parte do centro-oeste tem condição de chuva pra hoje, sábado, domingo e segunda. Nas áreas do centro-oeste, condição de tempo firme, com sol, poucas nuvens e pancadas isoladas de verão. Ok? Em resumo, seria isso. Vamos detalhar um pouco mais. Tanto na região... Vamos começar pelo oeste do estado, que fica mais didático. Na região aqui do centro-oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, Serra, as áreas... Boa parte da região aqui do Rio Grande do Sul, nós vamos seguindo com uma sexta-feira com o tempo firme. Sexta, sábado e domingo, ok? Sexta, sábado e domingo com o tempo firme. Com o predomínio do sol, poucas nuvens, mínimas durante o amanhecer entre 16 e 17 graus. E máximas, durante a tarde, próximas ou acima dos 30 graus. Ok? Durante o período das tardes, tem possibilidade para ter pancadas passageiras de verão muito pontuais. Enquanto numa área ocorre uma pancada de chuva controvoada, numa área próxima à vizinha não acontece nada. Essas pancadas, elas são alimentadas pelo calor e pela umidade. Como não tem cisalhamento, não tem ventos fortes nos níveis altos da atmosfera, ela não consegue crescer na parte da horizontal. Então, ela geralmente forma aquela torre de cúmulos congestos, que parece um couve-flor, provoca uma pancada com trovoada e não passa muito disso. Então, essas instabilidades, a gente chama de instabilidade unicelular. Então, são essas pancadas passageiras que a gente pode ter nessa tarde, início da noite, mas em pouquíssimas áreas. A maior parte das áreas acaba passando com o tempo firme, com o sol predominado. Essa mesma situação que eu comentei para hoje, ela deve também se manter presente tanto para o sábado quanto para o domingo. Sábado e domingo de tempo bom, com sol, poucas nuvens, em todas as áreas aqui do centro-oeste e com temperaturas próximas dos seus 30 graus. Pontualmente no extremo-oeste, noroeste e sudoeste do Paraná, segue com 34, 33 graus. E pancadas isoladas de verão à tarde e à noite, pontualmente alguma trovada num canto, chuva e, quem sabe, algum granizo bem miúdo. E numa área próxima, vizinha, nada, sol e poucas nuvens. Agora vamos falar do centro-oeste de Santa Catarina e leste do Paraná, incluindo alguns pontos no Rio Grande do Sul. A situação é totalmente oposta. Nessas áreas da Grande Florianópolis, Varo de Itajaí, Litoral Norte, nós vamos seguindo com o domínio de um centro de baixa pressão sobre o oceano. Essa baixa pressão, através do giro horário dela, vai jogar umidade do mar em direção ao continente. Tem uma alta pressão também, representada aqui por um ar, digamos assim, imaginário, que também joga umidade através do giro anti-horário. A combinação desse giro horário com o giro anti-horário gera uma pista de ventos do quadrante leste, o que a gente chama de lestada. Então esse fator, essa combinação de sistemas, faz com que nós tenhamos um predomínio do céu nublado nas áreas do litoral. Hoje, sexta-feira, o tempo é bom no sul do estado. Sol, variação de nuvens, calor, temperaturas próximas dos 30 graus. Toda região aqui do sul, litoral, segue com o tempo mais seco, com sol e calor. E se tiver alguma pancada, é bem isolada à tarde. Agora vamos falar aqui do litoral norte, Varo de Itajaí e Grande Foranópolis. Presença de sol e algumas nuvens, presença de muitas nuvens, com céu nublado e com chuvas ocasionais de intensidade fraca moderada a qualquer momento do dia. Então nessas áreas da faixa litorana, litoral norte, nordeste do estado, litoral aqui do Paraná, nublado, com chuva a qualquer momento do dia. E esse padrão deve se repetir no fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo, faixa leste com umidade que vem do oceano. E aí cobre todas essas áreas, litoral sul, Grande Foranópolis, litoral norte, Varo de Itajaí, litoral do Paraná, céu nublado, com chuvas ocasionais de intensidade fraca moderada. Hora chove, hora dá uma parada. E vai ter momentos que essa chuva pode ser mais consistente, ela pode ser mais forte e pode até inclusive acumular volumes mais representativos, principalmente nessas áreas aqui do nordeste de Santa Catarina, até pegando alguns pontos da Grande Foranópolis, nordeste, litoral norte, Varo de Itajaí. Então nessas áreas aqui pode ter chuvas mais volumosas e até pontualmente algum transtorno, algum alagamento pontual, algum deslizamento. Nessas áreas que costumam ter problemas, que são áreas mais críticas, que não tem uma estruturação muito boa, então só ficar um pouco atento com essas áreas. Então, em resumo geral, repito, sábado, domingo, incluindo essa sexta-feira aqui, tempo bom no oeste, meio oeste, serra, toda a parte do Rio Grande do Sul, toda a parte do Paraná, sol, variação de nuvens, calor e pancadas bem isoladas à tarde e à noite, ok? Próxima dos 30 graus a temperatura. Nas áreas do centro-leste, nessas áreas do Varo de Itajaí, litoral norte, a partir desse fim de semana, chuva, todas as áreas aqui, né, litoral sul também, chuva, garoa, períodos de chuva forte, períodos de chuva fraca e períodos de melhora, ok? Fim de semana de tempo instável e chuvoso, incluindo até segunda-feira. A partir da terça-feira, vamos por partes. Na segunda-feira, ainda vai chover bastante aqui na faixa leste e nas áreas do oeste ainda continuam com aquela condição, sol, calor e pancadas mal distribuídas de verão ou um pouco mais visíveis. Mais pessoas vão observar essas pancadas de verão porque elas começam a ficar um pouquinho melhores para se observar, um pouquinho mais distribuídas, essa é a palavra. Agora, e aqui, continua com essa circulação marítima. A partir da terça, quarta e quinta é pancada de verão para todo mundo, então é sol, calor em todo estado e pancadas mal distribuídas de verão. Meteorologista Peter Schoy, com a previsão do tempo, e não se esqueçam de se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos e vamos ajudar a crescer os nossos meios de comunicação e os nossos canais. Meteorologista Peter Schoy, com a previsão do tempo. Forte abraço!